O Miki quer se esconder dentro da geladeira Porque tá trovão lá fora Então eu quis fechar a geladeira e ele não me deixou fechar Se esconder dentro da geladeira de medo Você medroso, né bebê? Você é medroso? Pois é muito medroso, nenê da mami Pronto, pronto, passou, passou, passou Passou? Passou? Tá tremendo, meu bebê Ai, que bebê medroso Ai, que bebezinho medroso, meu nenê Miki, Miki doido, sai daí da geladeira Miki, oh my goodness Vem aqui, bebê Vem cá, mami, vem Vem cá, mami, nenê, vem Vem cá, mami, a mami protege você Vem cá, mami, vem 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 Vem cá, mami, vem